O Viagem Paraná está com o edital aberto para que empresas do ramo da gastronomia participem como co-expositoras no Festival Tutano, evento que acontece no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, entre os dias 21 e 23 deste mês. Sobre isso, a gente volta a conversar com a repórter Elaine Nunes, que tem os detalhes, né Elaine? Conta pra gente como é que funciona. Olha, Gizá, as inscrições devem ser feitas pelas empresas que querem participar até o dia 11 de setembro agora. Elas podem ser feitas preenchendo um formulário que está disponível no site Viagem Paraná, que vai aparecer aqui na tela de vocês. Pra fazer essa inscrição, é preciso acessar lá no site a aba Institucional e depois o menu Atas, Editais e Chamamentos Públicos. Lá vai estar disponível o link pra fazer a inscrição e também as diretrizes e o manual do expositor. Pra participar, a empresa precisa atuar no mercado gastronômico local, ou seja, tem que ter sede no Paraná ou vender produtos paranaenses. É também preciso que os produtos usem ingredientes ou usem práticas que valorizem e que divulguem a cultura e a tradição gastronômica aqui no nosso estado. As empresas que forem selecionadas vão ter oportunidade de participar do estande do Viagem Paraná, oferecer degustações e comercializar os seus produtos durante o Festival Tutano. Então, reforçando, a inscrição vai até dia 11, nessa quarta-feira. Então, pra quem quer participar, tem que ter pressa aí pra fazer essa inscrição. Gizá! Tá certo! Obrigada pelas informações, Helene. Tchau!